Há 227 anos, o Pará é regido por um sentimento que nasceu às margens do Igarapé-Muru-Tucu, quando o caboclo Plácido achou uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Das águas, o sentimento foi para as ruas, onde a população mostra todo o seu fervor. Da casa de Plácido, o sentimento invadiu os lares de milhares de paraenses. Um sentimento que tomou várias formas e cores, que está expresso por meio de promessas e devoção, que está no coração, no espírito paraense, que está na pele. O Clube do Remo lança a camisa do Sírio de Nazaré, que traz em si um dos sentimentos mais valiosos da nossa história e cultura. Um manto para cobrir o fenômeno azul de fé e esperança.